Tem uma carcassinha abandonada aqui de dilofossauro, eu acho. Deixa eu ver melhor. É, dilofossauro mesmo. Já tá acabando aqui, ela tá em modo zumbi até. Vamos devorá-la porque eu tô precisando me alimentar. Só comer aqui um pouquinho. Bem de leve. Vamos lá, tomara que ela não acabe. Ah, acabou, galera. Acabou, já era. E eu ainda preciso, pelo menos um pouquinho. Tem um avaceratops correndo ali desesperado, ué. Porque, ah, tem um tiranossauro rex ali, ó. E eu não tinha visto. O cara tá escondido ali, pegando uma sombrinha. Gente, tá muito calor, pelo amor de Deus. Fica aí, tiranossauro rex, fica tranquilo. Vamos dar amizade até, ó. De boa. Eu também escutei agora há pouco um espinossauro. Eu acho que ele tá por aqui. Provavelmente até essa carcaça ali, ó. Aquela carcaça podre é dele. Eu não tenho certeza. Ou aquela carcaça que eu comi ali também, pode ser dele, não sei. Ou pode ser do tiranossauro rex. Eu acabei de chegar aqui e já tô vandalizando, né. Já tô pegando carcaça pra mim. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Eu não pretendo ficar muito aqui. Eu só tô de passagem mesmo. Aliás, eu já tô saindo daqui. Eu vou até aproveitar e tomar uma água aqui na frente. Olha lá, ó. Eu acho que eu vi. Lá tá ele, ó. Eu falei que tinha o espinossauro lá tomando água. Provavelmente ele vai retornar. E se aquela carcaça do dilofossauro é dele ou não, não sei. Ele vai querer, tipo, né, saber quem é que devorou, se for dele. Eu estou sentindo uma treta. Opa. Ó a vinha aqui. E aí, a vinha. Tá gritando pra mim? Vem aqui. Ah, poderia devorar ele. Coitado. Beleza. Vamos chegar lá agora pra tomar água. Depois sair. Eu procurando treta aqui contra o espinossauro, né? O espinossauro mandou socorro agora só porque eu me aproximei. Ó, saiu correndo. Tá bom, né? Tudo bem. Só me aproximei aqui e o cara já saiu correndo, galera. É o medo que ele tem. E eu aqui com medo dele, dele atacar, né? Por causa da carcaça. Mas pelo visto, ele que ficou com medo. Já tomei água. Na verdade, eu nem precisava tanto. Só cheguei aqui pra incomodar mesmo. Bota chato, né? Mas vamos indo aqui agora pro meio da floresta. Fazer um parkour aqui. Peraí. Ó, parkour. Parkour. Aí, ó. Parkour. Pronto. Beleza. Passei tranquilamente. Cadê o espino? Deve ter voltado agora. Mas eu vou seguir aqui no meio da floresta. Vamos passear. Dá uma voltinha aqui pra ver se encontramos alguma coisa interessante. Eu acabei de escutar dois espinossauros. Eu não sei se eles estão se aproximando ou se afastando. Parecia que eles estavam parados, mas nessa direção aqui que eu tô olhando. Então... Será que teremos um confronto aqui? Acho que não. Vou tomar uma água aqui novamente. Claro, né? Eu sou viciado em tomar água. Tem que tomar água, galera. Aproveitar aqui, ó. Você se hidratou hoje? Tem que se hidratar. Beleza. Mas parece que eles não vão vir aqui. Porque senão eu teria escutado eles mais perto. Eles estariam caminhando pra cá. Eu já teria visto. Então eu vou fazer o seguinte. Vou seguir a estrada aqui, ó. E dar mais uma passeada. Aí qualquer coisa eu volto ali pro meio do porto, né? E já tentamos confrontar o espinossauro. Coitado. Mas temos que lutar com alguma coisa. Pra se alimentar. Né? Já tá ficando com fome ali. Os espinos agora estão em silêncio. E beleza. Ó. O que foi isso? Parecia um camara. Agora tem camara aqui também. Mas olha só, não. Era que de fato tinha um camaraçauro mesmo? Aqui, vou mandar amizade pra ele. Camaraçauro, amizade. Ó, mandou amizade. Ó. Que coisa, hein? Camaraçauro tranquilo. Que coisa, não? Ok. Agora estamos aqui para tomar este território para mim. Embora, como eu disse antes, eu não pretendo ficar muito por aqui. Só vim pra vandalizar mesmo. Vou tentar encontrar aquele espinossauro. Mas algo me diz que ele foi embora daqui. Até porque... Ah não, ali tá ele, ó. Beleza. Vamos chegar aqui, ó. Bem na manha. Vou tentar pegar ele desprevenido. Uma dádiva dos ninjas. Já tá olhando pra cá. Já me viu. Que sentido, hein, Spino? Cara, de longe, ó. Mandou uns grunhidos. Se levantou. E aí? Será que ele vai sair da carcaça? Vamos ver. Vou ameaçar. É que tem a carcaça, galera. Eu não posso fazer muita coisa. Ele tá me convidando pra comer? É sério? Vamos ver. Ele deixou eu comer, ó. Ó. E foi embora ainda, tranquilo, ó. Ih, acabou aqui a carcaça. Já era. Vou chegar perto dele. Vou lá agradecer. Ele vai achar que eu vou atacar ele. Mas é só pra agradecer mesmo. Ó, chegar aqui bem na frente dele. Bem aqui na frente. E... O cara... Consegui dominar a técnica do teletransporte. Ai, sim. Ele deslogou na minha frente pra eu não atacar ele. Só ia mandar amizade, cara. Que isso? Pra que essa agressividade? Só ia mandar amizade, velho. Eu tô sozinho aqui agora. Não tem ninguém mais perto de mim. Olha só em volta. Tem ninguém mais aqui, velho. Alô, né? Como você é? Você só tem que dizer que você está bem. Quando você não está bem bem. Mas você só não pode entrar em... Tá, beleza. Vamos sair daqui, galera. Não tem mais nada aqui. Então, vamos vazar. Como eu disse, não ia ficar aqui. Então, bora. Ó, tem um giganotossauro me ameaçando aqui. Ha, que que é isso, giganotossauro? Tá me ameaçando mesmo? Ó, mandou outra ameaça. Vai, quer me enfrentar? Tá, então toma. O cara tá em terreno alto aqui agora. Mas você não tem vantagem sobre mim. Acabou, Anakin. Eu estou em terreno firme. Ó, chegar aqui. É agora. Vai ter confronto. Tá tentando fugir. Vambora. Vamos atrás dele. Vou pegar. Já era. Peguei. Peguei. Nossa. Aí. Mordei. Tomei na cola dele. Tomei na cola dele. Aí, vai, vai. Vai, pega. Pega. Ah. Caraca, velho. Não quebra a perna dele. Toma. Agora sim. Beleza. Quebrei a perna dele. Deixa eu me afastar aqui. Ok. Consegui me afastar um pouquinho. Vou tentar uma mordida dupla agora. Vamos ver. Foi. Toma. Mordida dupla. Perfeito. Consegui acertar. Vamos lá novamente. Aí. Aí. Mordida dupla. Aí. Caiu. Boa, 06. Boa, garota. É isso aí. Aê. Conseguimos derrotar. E olha só um Dilofossauro ali, ó. Ah, não. O Dilofossauro. O que que tu quer? Bom, eu vim pra passear, né? E eu só ataquei esse Giga porque ficou me ameaçando de longe. Aqui não tem perna, ó. E olha o Dilinho. O que que tu quer, Dilinho? Quer também vir aqui pertinho? Vai pra lá, bicho. Só dei um aviso. Só tem. Oh, tá vindo, tá vindo. O cara tá vindo. Ah, não. Quase. Olha ele vindo, olha ele vindo, olha ele vindo. Oh, 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 oh. Ah, não. Vamos esperar aqui, ó. Será que ele vai fugir? Se quiser, a gente luta. Tá por ti. Eu tô com três sangramentos, mas ainda é tela um. Consigo lutar. Ó, ele me ameaçou. Chegar pertinho aqui. E aí? Ele vai fugir. Vamos mandar amizade pra ele, vamos ver. Olha, olha ele passando, olha ele passando. Aí, não pegou, velho. Ah, não pegou. Não pegou. Vamos voltar. Aí, vai fugir agora? Acho que ele vai fugir mesmo. Covarde, vai covarde! O dia está raiando agora, perfeito. Já estou aqui com o Alossauro, que eu acho que tá com uma carcaça de Rerasauro até. Não vou pegar a carcaça pra mim, até porque eu não tô com fome, não tô com sede. Felizmente, tinha um laguinho próximo da antes de... A gente tava com a carcaça do Giganotossauro, então a gente pôde se abastecer e ficar tranquilo, né? E tinha a carcaça do Giga ainda pra gente comer, então tá tranquilaço. E vamos seguindo aqui em frente, né? O Alossauro até se levantou ali, ó. E olha só, tá o Dilophossauro, vocês lembram? O Dilophossauro que fugiu, tá ali agora, Santadão. Tô numa boa! E tem um Paxefalossauro ali atrás. Mas, não iremos caçar agora e ter a presença aqui do 1 Giga na nossa frente. Vou tentar me aproximar um pouquinho dele mais, da paz. É, né? Porque a gente já eliminou o 1 Giga do Alossauro. Mandar amizade aqui. Vou dar um susto nele, na verdade. Bom, na última vez que eu fui dar um susto, né? O cara meio que foi abduzido, né? Sumiu na nossa frente. Mas tudo bem. Vamos só passar bem de lado agora, né? Vamos dar mais uma amizade. Acho que ele tá suave, ó. Tá suavão mesmo. E aí, tranquilo? Perfeito, então. E bom, galera, ele vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom? Estou esperando aqui... Ah, já tô recuperado? Já posso atravessar, então. Vambora, vamos atravessar. E valeu. Até mais. E tchau. Fui. Vambora. Dá uma dadinha aqui. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. E tchau, 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 tchau.